Outras luxações extremamente legais do membro superior são as luxações do carpo, tá? Então a luxação do carpo é o desses ossinhos aqui do nosso punho, tá? Então aqui ó, o rádio distal é que compõe a maior parte da superfície articular aqui entre os ossos do carpo e o antebraço, digamos assim. Então lá no rádio distal a gente tem articulando com o rádio distal o osso semilunar e articulando com o semilunar o capitato ou capitão que é o maior oção da mão, tá? E aí a gente pode ter luxações do semilunar ou luxações ao redor do semilunar ou perilunares. Então perceba, quando eu tenho uma luxação do semilunar, ele se move. O capitato ele se mantém alinhado com o rádio distal. Enquanto que quando eu tenho uma luxação perilunar, o semilunar ele fica parado e são as estruturas ao redor, as estruturas peri-osso semilunar, ou seja, perilunares que vão luxar. Ou seja, olha como o capitato aqui ó, ele desalinhou em relação ao rádio distal. Então essa é a luxação semilunar e essa é a luxação perilunar. Perceba que na luxação semilunar, o semilunar ele perde o seu formato típico de como se fosse um Uzinho com a boquinha pra cima e ele se deita, é como se ele ficasse de lado. E aí tem autor que chama isso aqui de sinal da xícara virada. Ou seja, ele tinha uma xícara na posição normal com um cafezinho e ela virou, jogou o café pra fora. Então sinal da xícara virada, luxação do semilunar. Então vamos lá, isso aqui eu já expliquei pra vocês. Lembrando que na mão ou no punho, nas estruturas appendiculares do membro superior, a gente não vai falar anterior e posterior. A gente vai falar volar e dorsal. Volar e dorsal. Volar é a palma da mão, não pensem besteira com esse gesto, e dorsal é o dorso da mão, tá? Então vou lá, dorsal. Vamos continuar? Então vamos lá, luxação perilunar. Você consegue identificar por que a gente tá falando de uma luxação perilunar aqui? Então repara, primeiro eu tô olhando aqui a incidência AP, não diz muita coisa pra mim, bem difícil de saber aqui, ó. Tem uma alteração aqui, mas não vou entrar nisso agora. Só que quando eu olho o perfil, olha o que tá acontecendo aqui, gente. Ó. Ó. Olha isso aqui. Rádio distal articulando com o semilunar. Aqui é como se ele quisesse virar um pouquinho, né? É como se ele quisesse começar a ser uma xícara virada, mas ele não conseguiu virar todo, não. Ainda tem café aqui dentro, tá? Então não virou todo, tá? Então ele não virou todo. E se você olhar aqui a articulação do rádio distal, ainda guarda relação com o semilunar. Mas o capitão, não. O capitão desalinhou. O capitão, o capitato, ele deveria estar completamente alinhado aqui, ó. Com o rádio distal. E não é isso que tá acontecendo aqui. Então olha só. Mantive o alinhamento do semilunar com o rádio distal. E o capitato desalinhou. Geralmente ele vai luxar pra dorsal, nesses casos. Eu tenho luxação perilunar. Agora não. Aqui não. Olha como é diferente. Rádio distal, ó. O margenzinho aqui, ó. A convexidadezinha aqui. Concavidade, né? Do rádio distal. Rádio distal aqui. E aqui eu tenho agora sim uma xícara que virou. Aqui não tem como guardar café, gente. A xícara virou de verdade aqui. Então eu tenho o semilunar. Que se você tentar manter um alinhamento aqui com o rádio distal, você não consegue. Mas o capitato, ele tá alinhado, tá? Perceba que aqui dorsalmente, ó, não tem nada. Tá vendo? Eu vou voltar lá no perilunar pra você ver. Mas dorsalmente aqui não tem nada. Enquanto que o semilunar, ele tá desviado volarmente. Geralmente quando você tem esse tipo de fratura, você também tem outras fraturas associadas. Como a fratura, por exemplo, do processo estilóide da una. Que a gente tá vendo aqui, tá? E no AP, na incidência anteroposterior, é possível ver um outro achado, que é muito típico da luxação do semilunar. Então no perfil, quando o semilunar luxa, a gente vê o sinal da xícara virada. Mas no AP, quando o semilunar luxa, aquela xícara virada, que agora está virada pra nós, nós estamos olhando da xícara de frente, ela parece um triângulo. Mas que algum radiologista muito faminto, quando deu esse diagnóstico, falou que parecia um pedaço de torta. Então, a luxação do semilunar no AP, ela faz um sinal chamado sinal do piece of cake, ou pedaço de torta. Então, a luxação do semilunar, é uma das coisas mais legais, que eu acho assim, na radiologia musculosquelética, ou na avaliação da imagem do trauma, porque esse pessoal que bota esses nomes, certamente, quando eles colocavam, eles deviam estar passando fome, eles deviam estar passando horas ali de trabalho, sem se alimentar, porque tem muita coisa com nome de comida, e se você acompanhar as próximas aulas, você vai perceber isso. Tem muita coisa com nome de comida. Vamos lá, eu vi uma dúvida aqui. Na radiografia do punho, como sei se a incidência é AP ou PA? Olha, gente, é para ser feita em AP, tá? Geralmente, é feita em AP. A verdade é que não vai fazer muita diferença se fez em AP ou PA. No punho, não faz diferença, como no tórax faz. Mas, geralmente, é feito em AP. Geralmente, é feito em AP. Na verdade, eu acho que a galera faz das duas formas. Então, mas não faz muita diferença se está em AP ou PA, não. Luz de ação do semilunar. Vamos lá. Olha como aqui ficou mais bonitinho. Xícara virada. Capitato alinhado. Olha o capitato aqui. É bagunçado, gente. É assim mesmo. Mas percebam que não tem nada aqui atrás. Eu prometi até que eu ia voltar para mostrar para vocês a do perilunar. Olha a diferença do perilunar. O rádio está aqui. Você vê que tem um negócio como se... É como se as estruturas do punho e da mão desviassem para a dorsal. Então, se eu passar uma linha aqui, é como se ainda tivesse coisa aqui atrás. Se eu passar uma linha aqui... Ainda tem muita coisa aqui atrás. Está vendo? Por quê? Porque está desviando para a dorsal. Agora, se eu fizer esse mesmo processo... Aqui na luxação do semilunar... Se eu passar uma linha aqui... Não tem nada aqui... Está vendo? Para a dorsal. Nem naquela outra. Não foi porque eu escolhi aquela não. Passar uma linha aqui... Não tem nada aqui. Está vendo? Então, fica atento para isso. Então, sinalzinho da xícara virada. Sinal do piece of cake. Sinal do pedaço de torta. Aquele aspecto mais triangular.